Gostar de andar Tiro o mar que percorro a nado Ganhar noção do que me passa ao lado Já sinto falta de sentir o momento De uma vida mais corrente Destranco a porta e reabro a mente Procuro um fim ausente Simples são os peixes, nadam livres, nada muda Os pássaros passam e o vento ajuda Sempre que procuram Um céu cinzento, uma abertura Acima de ti, percorrem o ar Vivo na mágoa sem sair do bem-estar Gostar de andar Só de vez em quando Saí do quarto Crescer no campo Não sei quem sou Quem de outrora era Do bem que faz A primavera Fiquei sem ar Olhei para o vento E a sua brisa Mais corrente Destranco a porta E reabro a mente E reabro a mente Procuro um fim Ausente Simples são os peixes, nadam livres, nada muda Os pássaros passam Os pássaros passam e o vento ajuda Uma vida melhor Virei o sol que vai Esperei uma vida melhor Virei o sol que vai Esperei uma vida melhor